Alô amigos, no blog Rolichote você acompanha a partir de agora a segunda etapa da Liga V de Velocross categoria Força Livre Nacional, meu nome é Helio Lima e vamos ver essa bateria. Já vamos falar do Gate? Vem para essa corrida o número 6, Adriano Cauê, 8, Fernando Rosa, 12, Johnny da Silva, 16, Rodrigo Fransdão, 7, Dudu Brito, Decres, 87, 89, Edson Sela, 9,3, André Portoleto, 9,7, Vini Macarini, 180, Kerry Olívio e 7,65, Fábio Andrins. Quando a largada é dada e Dudu Brito vence o Rolichote, seguindo pelo número 8, Fernando Rosa. Aí você vê a queda, os pilotos no chão, tudo abrindo na 5ª reta, já em primeiro lugar, vindo uma carinha na sua cola. Aí você vê o Dudu, enviou uma sequência de S's, vem para completar a 1ª volta. Vai receber a explicação da 1ª volta completada do Dudu Brito em 5ª e de Macarini. Perdão, Dudu Brito em 1º, Vini Macarini em 5ª. Olha só, o Vini na cola, Vini no Grito. Vindo outro, Tito Grande, Vini Macarini, e outro de Nova Morada no Sul. É para o trecho do Miolo. Parte da Pijone, em dois caminhos. Enquanto isso, Vini Macarini, que foi pelo traçado do lado de fora, acaba ultrapassando o 1º 3º e assuma a 1ª colocação. Os dois pilotos que foram os destaques do Tito Grande do ano passado, Vini venceu o título nas categorias MX-1 e MX-2. Eu acredito que você vê aí na cola, o Vini foi o vice-campeão em ambas categorias. O campeão, a Zerinho, o vídeo, o Vini está no esportivo. O que você falou que o do lado de fora, o Vini foi o porto ali. Os dois pilotos que falam em cima do local. O que você já fez? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado.